Mas agora a gente vai acompanhar, minha gente, a quinta edição da Iagro, é Feira Itinerante Tecnologia e Agronegócios, que tem início hoje, né, aqui em Salvador. O evento segue até sábado no Centro de Convenções e o nosso querido Gabriel Nascimento já vai antecipar pra gente as novidades do setor agropecuário. Alô, Gabi! Prazer recebê-lo aqui no nosso universo. Muito boa tarde. Bem-vindo e traga todas as news aí, por favor. Oi, Léo. Que bom falar com você. Boa tarde. Boa tarde pra quem acompanha o Universo nesta quinta-feira. A programação é extensa, como você bem pontuou. A expectativa é que nesses três dias de evento, 10 mil pessoas passem por aqui. E uma das coisas mais legais pra se explorar nesse período é essa feirinha aqui que nós estamos acompanhando agora. Boa parte dos produtores aqui da Bahia, então, tem muitas opções pra você trazer a sua família. Olha só que bonita essa banquinha aqui. Bom dia, ou melhor, boa tarde. Olha a força do hábito. Estamos falando do quê aqui? Ai, nós estamos falando de produto de origem, né, em primeiro lugar. Nós somos de Iguaí, no sudoeste da Bahia, e produzimos geleias, até pastos, licores, doces. O licor já me chamou a atenção. O licor de quê? Ai, de cacau, de limão, de genipapo. É o que temos aqui hoje. Limão, genipapo, jabuticaba e cacau. O licor de cacau, pra mim, é uma super novidade. Super novidade, né? E as geleias também, a gente só trabalha com produtos da nossa região. Então, são geleias de acerola com pimenta, de maracujá, de jabuticaba, goiaba, que você normalmente não encontra, né, esse tipo de geleia. Mais frutas tropicais. Eu vou parar por aqui, porque eu ainda não almocei. E tá ficando um papo meio complicado da gente manter. Obrigado. Vou voltar depois, sim, com certeza. Léo, e você que tá acompanhando o Universo, essa feira é uma feira de inovação. Tem muitos expositores. E aqui, mais pra frente, ó, a gente tá passando por essa onda de calor. E hoje, Salvador, já teve alguns momentos de chuva. Então, pra quem tem sinusite como eu, e pra muitas pessoas que estão resfriadas, olha só, vários tipos de mel. Tem uma cachaçinha do lado, pra quem gosta. Tem extrato de própolis. Tudo bem, minha amiga? Todo esse material vem de onde? Bem-vinda. Bom dia. A gente vem do meliponário polendorado, que fica lá em Praia do Foch. Nós trabalhamos com as nossas abelhinhas nativas brasileiras, sem ferrão. E a gente tá aqui hoje, né, agro, mostrando alguns dos nossos produtos. Temos a própolis pra rinite, como o senhor falou, a própolis de mandaguari. Temos os meles variação de sabores, né? Cada mel tem o seu diferencial, cada um com seus sabores, suas propriedades. Obrigado. Meu décimo terceiro vai ser todo comprometido aqui nessa feira. Logo mais, a partir de uma da tarde, ou seja, daqui a pouquinho os portões abrem ao público. Mas a abertura oficial do evento, da feira, começa às sete e meia da noite. Eu tô aqui com dois representantes desse movimento, que começou há algum tempo e que valoriza a nossa cultura. Guilherme Moura é diretor da FAEB, quem promove todo esse evento. Para além dessas exposições, desses produtos aqui da nossa terra, o que é que as pessoas podem encontrar? Bem-vindo ao universo. Boa tarde. Bom, na verdade, a Eagro é uma feira de inovação e tecnologia. A gente quer trazer para o produtor aqui toda a inovação e tecnologia da agropecuária, que é exatamente o que faz com que a agropecuária baiana seja referência no mundo. Mas ela é, sobretudo, isso que você acabou de mostrar aqui. Essa conexão do campo com a cidade. A gente quer trazer produtos que estão no campo para a cidade de Salvador, para que o público daqui possa conhecer. É um evento gratuito. Começa hoje, termina sábado. A inscrição é pela agrodigital.com.br ou aqui presencialmente. Além de tudo que você está vendo aqui, a gente vai ter ainda um espaço para criança. No final do dia, um show. Então, foi um evento que foi pensado para toda a família. Obrigado. Aqui ao meu lado também, Rogério Teixeira, gerente do Sebrae, que atua nessa parceria. Lá fora, a gente viu alguns dos maquinários que, para quem é do campo, para quem produz, é comum. Mas, aqui, as pessoas ficam até mais animadas e fascinadas com todo esse equipamento. Bem-vindo. Obrigado. É justamente isso, como o Guilherme falou. A ideia do evento é que ele possa agregar, congregar todo o público. Quem produz no campo, quem usa os produtos do campo na cidade. E esse maquinário, ele faz parte desse processo de inclusão e capilaridade da inovação tecnológica. Então, quem é de Salvador, região metropolitana, quem é da Bahia, está tendo uma grande oportunidade de encontrar o que há de melhor que os pequenos, médios e grandes produtores baianos produzem. E quem é da cidade, é uma excelente oportunidade para ter produtos de qualidade, vir aqui e, sem contar a grande e vasta programação de capacitação, com capacitações incríveis que vão fazer os negócios ficarem cada vez melhores. Ou seja, é uma mão lavando a outra. Quem vem, faz uma belíssima apreciação e ajuda também na produção de toda a Bahia. Tem expositores também que vieram de outros estados brasileiros. Obrigado. Sérgio Borges está fazendo um passeio, levando vocês aí para esses vários estandes. Eu comecei com as geleias e o licor, passei pelo mel, vou encerrar no café, viu, Léo e Alex, que estão aí no estúdio, fazer inveja. Com licença, me perdoe interromper essa conversa super produtiva. Esse café é de onde, meu amigo? Bem-vindo. Muito bom. Boa tarde. Esse café é do sudoeste da Bahia, fica em Barra do Choça. Opa! Sudoeste da Bahia, gosto muito dessa região, conquista, abromado. O povo lá acompanha bastante o universo. Muito, muito sim. A gente está na terra do café lá, né? Então a gente tem os melhores cafés da Bahia, se encontra em Barra do Choça. Esse aqui é o café gourmet, 100% arábica. Qual a diferença dele para os comuns, os tradicionais? Aqui é um café especial. Então são cafés que estão acima de 80 pontos, então já se torna um café especial. Produzido por pequenos produtores lá da nossa região, são cafés colhidos num grau de maturação correta, né? São selecionados. Então a gente consegue fazer um café de qualidade, ou seja, são cafés para participar mesmo de concurso. Na degustação, o que é que ele tem assim, um saborzinho diferente? O que é que ele traz de novo? A nossa região tem uma característica especial que é um café achocolatado. Então tem notas de chocolate nesse café. Então a gente está fazendo a identificação geográfica desse café no município lá agora. Então a gente vai ter uma identificação do café com a característica da região. Então é um café mais achocolatado. Café mais achocolatado. Eu fiquei curioso. Será que eu posso provar para a gente encerrar aqui a participação em Grande Estilo no Universo? Só para ver se é tudo isso mesmo, eu acredito, porque vindo do sudoeste realmente o negócio é bem feito. Olha só. E aqui as pessoas podem chegar e levar tanto o pacotinho pequeno quanto o maior. Pode sim. O maior a gente tem em grãos, café em grãos aqui. E o menorzinho, 250 gramas, já está em pó, já está moído esse café. Vamos ver. Criei uma expectativa. O café até agora não saiu, mas agora é uma questão de honra. O café tem que sair. Esse aqui para fazer e preservar todas essas características que você disse, quantas colheres mais ou menos? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Não. A gente já tem uma sugestão de preparo aqui do café, que a cada 500 ml, 50 gramas de pó. Então um litro de café para você fazer são 100 gramas desse café. Para os degustadores de café, normalmente esses mais especiais, o pessoal não faz muita questão de colocar açúcar. Então eu vou preservar aqui essa tradição. Sérgio Borges também só prefere o café amargo. Eu vou mandar você que eu realmente estarei estragando esse café. Estaria estragando. Então deixa eu provar, deixa eu ver se está quente. Eita. Realmente é um café muito bom. Eu não estou fazendo médio não, viu? Dá para sentir essa coisa do chocolate, até estranho. E não precisa colocar açúcar, você viu? Você não sente a necessidade de colocar açúcar no café. Pode tomar sem. Então, portanto, está aí um brinde com café do sudoeste da Bahia. Café 100% arábica. Faça, ô, Merchan. Café 100% arábica, produzido por pequenos produtores. Café Copperbac, um dos melhores da região da Bahia. Obrigado, meu amigo. A feira e a água acontece aqui no Centro de Convenções, na Boca do Rio. Começou hoje, vai até dia 18, também conhecido como sábado. Então, para toda a família, de graça, faça a inscrição pelo site, venha conferir e prestigiar esses produtores baianos. Com vocês aí no estúdio. Valeu, valeu, Gabriel. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Universo, trazendo aí esse ao vivo muito bacana. A melhor parte, né, de qualquer matéria, como um evento desse aí, é a degustação. A gente poder degustar aí um cafezinho, uma geleia, toda essa... esses alimentos, né, artesanais, é muito bacana. E bora prestigiar. Vocês viram aí, começa hoje e vai até sábado no Centro de Convenções.